há quanto tempo no jogo de uso 12 para vocês aí em galera faz muito tempo né pois é estamos aqui de uso 12 vou pegar a insígnia da usa galera para vocês aí darem uma olhada beleza ai que eu tô com esse negócio natal vamos lá vamos ver o que a gente consegue com a bater play para o cara não morreu a droga caralho o templo vamos lá os 12 ontem para faz muito muito tempo que eu não jogo de uso porém eu jogava muito de uso quando era para cf nega jogava muito pra galera aí ai droga jogava muito de uso pra galera aí pra estar usando o clã porém decidir jogar de snipe foi snipe e depois da mk14 joguei muito de snipe então deu uma parada joguei de vez em quando de uso de hoje vai sair e aí pra vocês a game play ai droga a game play dela vamos lá pegando insígnia da usa vamos que vamos vamos fazer que eu te falei que esse é muito importante fazer que eu e tem muitos nós a nossa a interplay cara tomei lagado não sei porque velho com aquele leque tem um peito estava jogando esse dia não estava com leque gravei de boa e de ontem pra pra cá pra cá esse leque eu tenho incomodado faz tem e olha aí tá vendo o leque atrapalha bastante cara é muito tempo é muito chato o leque vindo é insuportável vamos lá a gente vai conseguir vai dar tudo certo vamos pegar a insígnia e vamos ficar feliz com a nova insígnia lançando granada um é e é isso ai galera o pequim 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 quer dizer indígena e silica dá hora né seguida da usa tá aí vou passar da sérgio muito bem galera até e falta 150 que eu era é não 10 mil que eu estou na volta parceira é muito que oi volte aí joguei muito volta porém como vocês sabem muito volta para o cara não morre aí eu vou morrer como ali velho que é muito mentira velho é muito mentira é uma coisa de louco louco crise está me botando pra correr cara cara de crise mas brasileiro vou começar a formar vou começar a arrumar o pc quando terminar vai estar indo vai estar muito ok só vou sair voado né restaurar olha aí velho que novo da crise pedro aí fica pra caralho de crise viu pedro porra também tentando cara olha isso, tv free agora, cara tá muito outro pra jogar, tô muito travando, tá muito ruim o cara quase faz um combo de pleita o cara eu tô muito longe não tem como eu não vou trocar de tudo não tem como eu não tenho, cara é só um 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 cara silêncio no campo e aí o cara tava de cima velho a galera tem a mania de dar dois tiros para dois tiros para dois tiros para dois tiros e detalhe o dedo mesmo portanto o colete que eu também uso um colete novos e eu galera a dica pra vocês que eu falei muito bom eu aconselho vocês também usar os coletes novos de rp aí eu sou muito peus colete e aí o pai não deu para correr velho quando que vamos ter play melhor a porra desse freg cara cadê o trecho de cima fazer caralho tem medo porra a minha chance de fazer um bom tanto perdi a chance perdi e perdi a chance de fazer o fundo de novo não tomei travado ela é muito tenso para jogar muito chato mas matei tô matando um morrendo que nem o perdido e aí não joguei muito galera mas deu para fazer aí peguei a insígnia para vocês muito da hora insígnia queria muito sem seguir apesar de ter aposentado minha usa beleza mas tranquilo se gostaram da game play de aquele like maroto curta compartilhe adiciona os favoritos que você vai estar ajudando bastante o canal beleza curta nossa fanpage para poder dar nossas promoções galera direto tô fazendo promoções aí beleza tranquilo valeu feliz natal boas festas bom final de ano e não vai se embriagar aí quando pegar o volante valeu galera chama o taxinho aí tranquilo pois valeu é mais